Eu venho aqui após alguns dias, pois quando a matéria e a denúncia saiu na imprensa nacional e na imprensa do Tocantins, nós estávamos de recesso e eu então tive que aguardar este momento para vir fazer e multiplicar essa denúncia que ocorreu principalmente no meu Estado. O senhor Humberto Célio Pereira da Silva, auditor do Ministério do Trabalho locado no Tocantins, ele está sendo investigado pela Polícia Federal e o Ministério do Trabalho por suspeição de fraude nas fiscalizações que ele chefiava através do grupo móvel para identificação de possível prática de trabalho escravo. A Polícia Federal está investigando, senador Moca, a veracidade das autuações, a veracidade se realmente o que foi propagado na imprensa, o que foi alardeado com relação aos produtores intitulados, acusados de patrões escravocratas, se realmente aconteceram essas práticas nessas propriedades rurais. A Polícia Federal há meses investiga e recebeu denúncias graves de atos fraudulentos, de laudos inverídicos. Mas também, colegas senadores, a Polícia Federal está investigando sobre o segredo de Justiça, ainda denúncias de trabalhadores que não receberam o total dos recursos de acordo com essas fiscalizações. Trabalhadores que deveriam receber X em recursos e receberam a menos. E a investigação é exatamente se o senhor Humberto, auditor do trabalho, Humberto Célio Pereira da Silva, que praticou o terror durante anos e anos na região norte do país, acusando produtores rurais, desempregando trabalhadores rurais com a prática do trabalho escravo. A Polícia Federal fez busca e apreensão na sua casa. A Polícia Federal fez busca e apreensão no seu escritório, na Delegacia Regional do Trabalho. E na sua casa encontrou espingardas, revólver, pistola e munições, sem nenhuma autorização, sem nenhum registro. Pelo que me consta, parece que de todo o arsenal que ele diz colecionar, apenas uma arma teria registro. Portanto, ele foi preso pela Polícia Federal, se dirigiu à superintendência da Polícia Federal, mas já está solto, de acordo com as investigações. O estranho é que ele não foi afastado das suas funções, pelo menos até que as investigações sejam finalizadas. Por que que eu cobro, apesar de ser uma defensora com muita insistência e persistência, do direito de defesa? Mas eu gostaria que acontecesse com ele o mesmo que ele faz com os patrões, com os proprietários rurais deste país, aonde ele termina a fiscalização, já levando junto com ele alguém da imprensa local para que divulgue e desmoralize publicamente uma família sem direito à defesa. As manchetes enormes de como se fosse um herói libertando trabalhadores e os patrões escravocratas sem direito à defesa. São proibidos até de vender soja para as traders, são proibidos de vender carne para os frigoríficos, são proibidos de vender açúcar e álcool, principalmente o álcool para as concessionárias. São punidos sem ao menos ter sido condenados em primeira instância. Agora, no caso do auditor, é segredo de justiça. Ele tem todos os direitos à defesa, mas os nossos produtores rurais são acusados por esse senhor que está sendo investigado pela PF por corrupção, por desvio dos recursos dos trabalhadores, por ter feito laudos inverídicos com relação às fazendas que investigou. Nada, por enquanto, pode acontecer. Imagine, porque é segredo de justiça. Mas por que é que com relação aos nossos patrões, aos nossos produtores rurais, por que também não tem e não vale o segredo de justiça? Eu digo que a lei que vale para Chico tem que valer para Francisco. A lei tem que valer para todos. Assim que o Estado de Direito é de todos os brasileiros. E se tem uma coisa única que une brancos e negros, pardos, índios, pobres e ricos, homens e mulheres, é a lei. A lei não vê cor nem raça e não vê cargo de gente importante ou menos importante. Mas nesse caso, no caso dele, de ser segredo de justiça, eu não discordo, até que prove o transitado injulgado, se ele realmente foi culpado ou não, apesar de ter sido um algoz dos produtores do país, da região norte. Mas por que que ele tem o direito de propagar em toda a imprensa nacional? Eu tenho um amigo em Xambioá, nas margens do Rio Araguaia, que faleceu enforcado numa corda depois da fiscalização desse cidadão bem aqui. Um homem de 82 anos, que não suportou a desmoralização pública, não suportou chegar em sua propriedade rurais. Polícia federal armada até os dentes, como se fosse um bandido, colocou uma corda na árvore, aonde ele foi encontrado com os trabalhadores e suicidou. É esse cidadão aqui que achaca produtores rurais, que está sendo investigado. Desde 2009 para cá, senador Mozarildo, ele visitou 86 fazendas, dizendo ele que resgatou 913 pessoas, lavrou 1.030 laudos num valor de quase 2 milhões de reais. Agora, será que nós vamos ao fim e ao cabo? A sociedade brasileira, imaginando que esse herói da pátria estava a serviço dos trabalhadores, ele estava a serviço do seu próprio bolso, sem ter dó, nem piedade e nem misericórdia de ninguém, desmoralizando as pessoas. E quantas vezes eu vim a essa tribuna, durante anos do meu mandato, dizer que nós nunca aprovamos aqui a PEC do trabalho escravo, não é porque nós apoiamos aquele que pratica a escravidão. Nós não defendemos essas pessoas. Essas pessoas são criminosas e devem ser investigadas e presas e condenadas. Mas o que nós sempre defendemos aqui, e ainda estamos em processo de votação, é que as normas de fiscalização possam ser claras, evidentes, transparentes, para que aqueles que são culpados poderem ser penalizados de verdade. Mas aqueles que estão sofrendo a chaques por cidadão como este aqui, possa também ter o seu direito de defesa e o seu livre-arbítrio. O trabalho escravo, definido pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, na sua Convenção 29, no seu artigo 2º, diz que o trabalho escravo, em qualquer área, não simplesmente nas fazendas, mas nas indústrias, em qualquer lugar do país ou do mundo, o trabalho escravo é aquele que você cerceia o direito de ir e vir, é aquele que você obriga um cidadão, um trabalhador honesto a trabalhar sem salário, é onde você usurpa e prende um trabalhador porque ele deve na sua cantina. Tudo isso são formas de impedir o ir e vir, a liberdade de escolha do cidadão. E nós repudiamos, nós somos contra qualquer cidadão, eu como mulher, como mãe, como avó, como senadora da República, eu repudio esse tipo de prática, que devem ser raríssimas exceções no Brasil, porque aqui neste país nós somos brasileiros de boa fé, que conhecemos a lei e que praticamos uma das maiores e melhores agriculturas do planeta Terra, invejados por toda a parte do mundo. Não é possível que um setor tão moderno, que usa de tecnologia, vai escravizar seus trabalhadores, como é acusado por esse cidadão, que hoje está sentindo o gosto amargo na boca da desmoralização pública, porque essa matéria, apesar de ser segredo de justiça, ela vazou para a imprensa. Ele deve estar sentindo a vergonha de olhar para os seus filhos, olhar para a sua esposa, que é juíza em Porto Nacional, e dizer o quê para os seus amigos diante dessa denúncia? Que era Deus que ele seja inocente, mas e a desmoralização pública por que está passando? A mesma que ele fez, mais de 200 pessoas, apenas famílias na minha região, serem humilhadas, serem achacadas, envergonhadas e até mesmo quebrou empresas no país, porque deixaram com uma pagriza. No estado do Pará, do senador Mário Couto, nós tivemos lá com mais sete senadores, dentista, médico, trabalhadores com dois mil cartões eletrônicos. Eu nunca vi escravo com cartão eletrônico de banco. Foram todos demitidos obrigatoriamente por esse cidadão. E a empresa pagriza, dirigida por três jovens, que estão lá morando com as suas famílias, com seus filhos, alguns anos atrás. Foram desmoralizados publicamente. Quase que saíram do ramo. Tiveram prejuízos enormes porque foram proibidos de vender álcool para a Petrobras. Foram proibidos de vender álcool para as distribuidoras. E o que aconteceu com esse cidadão? A justiça divina, ela é muito maior que a justiça dos homens. E antigamente a minha avó dizia que o castigo vinha a cavalo. Pois hoje eu digo que o castigo vem por e-mail, porque o céu inteirinho, senador Moca, está informatizado. Está aqui. Está aqui o castigo desse cidadão, de tudo o que ele fez com os nossos produtores. Nós queremos reparação. Nós queremos que a Polícia Federal, com a sua competência, possa terminar as investigações. Porque nós queremos a suspensão de todas as fiscalizações que esse cidadão fez. Não esqueçam o nome dele, Humberto Célio Pereira da Silva, acusado pela PF de roubar dinheiro de trabalhador e de fazer laudos inverídicos. Para encerrar, senhor presidente, laudos fraudulentos. Encerro as minhas palavras, fazendo aqui uma justiça ao meu irmão André Luiz Abreu. Não tem um palmo de terra. Nunca teve um palmo de terra. Funcionário público concursado do Ministério Público do Trabalho. Olha a ironia. Mas conseguiu economizar, comprou dois tratores e alugou para uma empresa que foi terceirizada para uma fazenda e foi acusado e está sendo investigado por trabalho escravo. Alugou os dois tratores. Nem tratorista foi junto. Ele alugou os dois tratores para a empresa que ia carregar a lenha para fazer a carvoaria. E ele frequentava a fazenda para poder medir a quilometragem e as horas do trator para ele receber o seu ganho. Mas porque ia à fazenda verificar o velocímetro e quantos quilômetros tinha sido usado do seu trator, esse cidadão Humberto acusou André Luiz Abreu, meu irmão de trabalho escravo, sem ter sequer um palmo de terras, sem ter sequer um trabalhador de carteira assinada. Mas da mesma forma que o meu irmão alugava dois tratores para essa fazenda, vários outros alugavam tratores. Mas imagine se os demais também foram acusados. Não, só o irmão da senadora Cátia Abreu, por perseguição desse cidadão, ele assinou laudo à lavratura contra esse irmão. Mas também no sul do Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, meu outro irmão, esse sim tem propriedade rural, paga seus trabalhadores em dia, foi propagado, saiu de Cuiabá especificamente para ir à fazenda do meu irmão. E chegou perguntando se a fazenda era minha, querendo tapear os trabalhadores da fazenda, se me conheciam, decretado para encontrar e perceber. Sou cristã, sou temente a Deus, confio na justiça dos homens e confio ainda mais na justiça de Deus. Hoje chegou o dia dele, mostrando a sua verdadeira face de quem é esse rapaz que, na verdade, faz parte de uma quadrilha para achacar produtores e roubar dinheiro de trabalhadores rurais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.